Em uma noite fria nas ruas do centro de São José dos Campos, pessoas em situação de rua buscam refúgio em qualquer canto que possam se proteger. Nessas calçadas geladas, enfrentam uma dura realidade, de fome e solidão. Frio não vou dizer que a gente não passa, passa sim. A gente não tem o conforto de uma cama, a gente não passa fome, porque graças a Deus tem um pessoal que vem doar o alimento para a gente. Por que você está em situação de rua? Primeiro do detalhe é porque eu sou alcoólatra. Perdo praticamente quase todos os dias. Então isso deu muito atrito com a minha família. Leandro diz ser usuário de craque há três anos e é nas ruas que mantém o vício. Mesmo não estando no melhor caminho, sonha um dia reconquistar o amor dos filhos. Quase das drogas de bebida, interromperam o relacionamento da minha família e caí para a rua. E o senhor já chegou a ir para algum abrigo? Não, porque já em abrigo, já me roubaram, já levaram minhas roupas, já levaram minhas coisas do varal. Como é que é viver na rua no frio? Hoje é difícil. Hoje é difícil. Como que você faz? Como que o senhor procura se esquentar? Não tem alguma forma? Não tem. Às vezes põe papelão no chão, entendeu? Às vezes quando não tem coberta, arruma um plástico transparente, dá para poder se cobrir. O medo e a insegurança também estão sempre por perto. Convivem todos os dias com o desprezo, são tratados como algo invisível. Mas eles estão ali, para quem quiser ver e ouvir. As abordagens, os moradores também recebem atendimentos médicos. E como é que é para vocês, para você fazer esse trabalho? Ah, eu gosto. Eu acho que é bom a gente ver o que está passando de verdade, sabe? Qual é a vida, o que está acontecendo no mundo afora. A gente está na nossa rotina e não sabe qual é a realidade do nosso país. Então, se puder estar ajudando, é sempre bom. A situação precária das ruas deixou o José, de 39 anos, bem doente. Eu estou numa vaga, no albergue, alguma coisa. Está tudo lotado. Está tudo ocupado? Tudo. Eles mandaram ligar para o apoio. Eu tirei para o apoio, mas o apoio já falou, a cama está cheia, está sem vaga. Ontem, antes de ontem, eu dormi aqui, sem papel, não sei nada. Nesse chão aqui, eu tenho que levar o meu tênis. E como é que é dormir nesse chão, nesse tempo frio? É pegar pneumonia. E o senhor está doente? Você vê dificuldade. O José, técnico em veterinária, desde que virou dependente de álcool, foi morar na rua. E como é que é receber essa ajuda, seu José? Cara, é inesperado, cara, no céu. Porque eu não consigo, sem endereço, a gente não consegue nada. O senhor mora onde? Eu falo, moro em qualquer lugar, gente. Não choro não, eu choro. É, eu choro também, se você chorar, eu choro. Vai dar tudo certo. Tchau, senhor José.